Sente o clima bebê, sou Willi Lima É difícil de explicar, é difícil de entender Porque quando estou ferido, acabo ferindo você Eu só queria ter, de volta a sua atenção Me embaralhei nas minhas magas, perdoa a emoção O que eu fiz, não foi por não te amar Foi pra te machucar, fazer você chorar Pra ver se assim você lhe dá valor Não foi por não te amar Foi pra te atingir, fazer você sentir O que passava dentro de mim Eu só queria ter, de volta a sua atenção Me embaralhei nas minhas magas, perdoa a emoção O que eu fiz, não foi por não te amar Foi pra te machucar, fazer você chorar Pra ver se assim você lhe dá valor Não foi por não te amar Foi pra te atingir, fazer você sentir O que passava aqui dentro de mim O que eu fiz, não foi por não te amar Foi pra te machucar, fazer você chorar Pra ver se assim você lhe dá valor Não foi por não te amar Não foi por não te amar Foi pra te atingir, fazer você sentir O que eu fiz, não foi por não te amar Foi pra te machucar, fazer você chorar Pra ver se assim você lhe dá valor Não foi por não te amar Foi pra te atingir, fazer você sentir O que eu fiz, não foi por não te amar O que passava aqui dentro de mim O que passava aqui dentro de mim Isso é o Willi Lima O que passava aqui dentro de mim 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 Tchau.